Mô, meraco, ilha, carro Tequeira, bobe, ah, me chave, go, ro Ti, lo, ti, lo, bre, mo, fran O, ti, por, alha, veneno O, mareta, de, su, mangá, ele O, mareta, de, su, stalo, diga-me, voler Cozzi, o, mo, ya, ja, 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 ja O, mareta, de, su, mo, ya, ja, 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 Amém. 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 Onde é que é ele? Que é ele? Onde é que é que é ele? Que é ele? Onde é que é ele? Mas já nem não dá vida A CANA Pusted de que neve E famílilha A Disa Turbó 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 Pusted de que neve E famílilha E coquilil Ovo! O povo! A CIDADE NO BRASIL 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 Parilete de jave Oh, Albini Tá, obaíramo Sojero značil lhesitetka O itjernol desjero Boj, tak, presuat O itjernol citej Aosafeto Mico Extra sojero Iterna ilumina Vitorio Vandero Aosamiri Prahaiceiro Lovian Naci e prajo se desecham De a sojero Vinesi tetna A vinesi sassoi pelo Aisto Ovineto Prahaiceiro Lovian Naci e prajo se desecham Uino sojero znači tetna De a sojero Na kezumat Noci noci tej Vivo oco kerela O, hajino Znači sojero lisi tetna Vinesi zanjero Uino prahaiceiro Ovineto O, hajino prahaiceiro A, hajino prahaiceiro E, hajino prahaiceiro O, hajino prahaiceiro O, hajino prahaiceiro O, hajino prahaiceiro A, hajino prahaiceiro A, hajino prahaiceiro O, hajino prahaiceiro A, hajino prahaiceiro O, 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 hajino prahaiceiro E o que temi? Zná-ci, vizendo, desfero E o que mudrou? E perianaco? Zná-ci, vizendo, desfero E cal non é, e cal tisa meia, do vai a tê-dê-ma E cal me dai, e cal tisa meia, do vai a tê-dê-ma E cê vai viver pra lá Ai, pichas de amar que eu te veu, sumangá-la Oh, 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 amalá O seu prendo ne, quare ele se chave, do irá al momento O seu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento O seu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento O seu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento O seu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento O seu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento E cal tisa meia, o meu prendo ne, quare ele, aí te chave, do irá al momento A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o O saludo aí, só se nos dá assim e não há viscer o deseiro O saludo aí 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 E aí E aí O saludo aí O saludo aí E aí O saludo 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 aí E aí E aí O saludo aí E 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 aí